Das dez maiores temperaturas registradas no Brasil, sete estavam no Mato Grosso, né? Além dessas quatro aqui, entre Cuiabá, Vardia Grande e Santo Antônio, nós temos ainda Pochorel, Querência e Diamantino, né? Então, está muito quente mesmo, né? E por que que está tão quente? Porque nós temos aí, na faixa de cinco quilômetros de altura da atmosfera, um anticiclone, que ele sopra um vento seco de cima para baixo. E o que que acontece, tá? Além disso, inibir a formação de chuva, quando ele chega aqui mais próximo da superfície, esse vento, ele meio que se comprime, né? Como se ele fosse apertado. E quando ele sofre essa compressão, a temperatura aumenta. Então, é por isso que tem ficado muito quente. E qual é a previsão para os próximos dias, tá? Esse calor deve continuar. As máximas podem chegar em torno de 41, 42 graus, tá? Aqui na Baixada Cuiabana, até o final de semana. Não há previsão de chuva e a mínima de umidade relativa, ela pode chegar aí na casa de 10%. Não há previsão de chuva.